E a Caixa Econômica segue com o calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. São mais de 7 milhões de trabalhadores recebendo nesta quinta-feira. Vamos ao Rio de Janeiro, Maurício de Almeida conta pra gente. Oi Maurício, bom dia. Bom dia Renata, hoje recebem trabalhadores nascidos em março e abril que estão no cadastro único ou se inscreveram pelo site ou aplicativo. Beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 4 também vão receber. Além disso, um grupo que nasceu em março e ainda não ganhou a primeira parcela vai ter o benefício inicial acreditado hoje. A Caixa já pagou quase 50 bilhões de reais do auxílio emergencial para cerca de 52 milhões de pessoas. Mas muitos beneficiários continuam com dúvidas sobre como sacar o dinheiro da segunda parcela. O presidente da Caixa Econômica Federal explicou que todos poderão fazer retiradas a partir do dia 30 de maio. A medida é para evitar que milhares de pessoas se aglomerem nas agências da Caixa. Mas quem recebeu os 600 reais na poupança digital pode pagar contas ou fazer compras em locais autorizados. O que a gente quer reforçar exatamente para equilibrar essa questão de quando você vai receber o seu dinheiro que é fundamental e para evitar as filas, esse equilíbrio, então nós temos esse depósito antes da liberação, normalmente uma semana antes, da liberação do saque em espécie. Não precisa esperar mais uma semana, 10 dias, só para usar via saque. Você pode comprar em sites na internet, você pode realizar pagamentos de boletos. O que você não pode, 10 talvez, é realizar DOCs, ou seja, transferências entre contas. E por que? Para evitar que vão muitas pessoas nas agências sem uma organização.